Então, eu tinha um amigo que estava também tentando, ele estava tentando anestésio, porque nesse momento eu me formei aqui no Rio e me mudei para o Espírito Santo. Então, ele é lá do Espírito Santo. Ele estava tentando anestésio, já pelo segundo ano, se eu não me engano, acho que sim. E ele falou, ah, Raíssa, estou fazendo um curso muito legal, um curso novo, assim, que eu não conhecia antes. E acho que é uma ideia bem legal para você e tal, não sei o que. E aí eu falei, ah, me mostra, então, no plantão, ele me mostrou mais ou menos como que era a plataforma. E aí ele me mostrou tudo, como que era, as questões, revisão inteligente, a forma de revisão teórica. E aí eu comecei a ver os vídeos, aí eu fui maratonar nos vídeos da plataforma e já gostei muito da estrutura, assim, da plataforma mesmo, que ele me mostrou no celular. Ele falou, olha, pelo celular, pelo tablet, computador, tudo, você consegue acessar. E aí eu falei, cara, isso realmente parece funcionar muito bem. Tipo, vendo os vídeos, né, das formas de estudo, que eu já tinha interesse em estudar sobre isso, porque eu não conseguia muito bem ficar só focando em aula teórica. Eu já sabia que aquilo não era uma forma que era boa para mim. Eu acho que eu tive uma base boa, que eu considerava boa, e aí eu, realmente, todo o cursinho era só aula teórica, aula teórica, e às vezes aulas muito longas, e eu acabo ficando muito dispersa, mas eu tinha já aquele toque de anotar tudo, deixar um caderno bonitinho, né? Então, com mil canetas, aquela coisa colorida. Então, eu ficava nessa, achando que essa era a forma, né, que eu iria aprender e ia conseguir passar, na verdade. Porque é um estudo muito específico, né? Você estudar para a prova não é igual você estudar, sei lá, medicina, para você aprender medicina. E aí, assim, dessa forma, eu falei, cara, não está rolando. Eu estudei parte teórica e não está rolando. No fim, eu tinha um caderno bom, que tinha todas as informações que eu queria, mas eu não conseguia, sabe, ir bem nas questões. Eu não conseguia. É engraçado isso, né? Você viu uma aula enorme, assim, e você vai para as questões e fala, pô, eu vi essa aula em tempo. Exatamente, exatamente. E nunca conseguia ir nas questões. E, assim, depois de ver a plataforma da Arista, eu falei, cara, eu fazia tudo errado mesmo, porque eu acabava a aula. Aí, eu até acertava algumas questões que eu tinha acabado de ver, mas depois eu não revisava. Então, aquilo simplesmente fugia da minha mente, eu não conseguia acertar mais nada. Então, essa organização do estudo, você acha que foi melhor para você, né? Muito melhor, porque eu sempre gosto de ter metas todos os dias. E com esses cursos tradicionais, eu não conseguia, porque a minha meta era assim, ah, vou, sei lá, fazer três aulas teóricas. Já ficava muito cansada, exausta de assistir a aula e tal. E eu não conseguia me organizar para fazer questões. Tanto que no primeiro ano que eu fiz prova, eu fiz só duas provas lá no Espírito Santo, eu fui muito mal, porque eu nem tinha chegado a fazer questões, praticamente. Eu fiz algumas provas antigas da instituição e foi isso.